salve salve família estamos aqui de volta para mais um vídeo no videozinho de hoje estamos aqui numa ranqueada mais uma vez fazer aqui umas gameplay de ranqueada joguinho de vestido joguinho massa dá pra gente brincar bastante e aqui tá bom que a galera não está jogando para o avião a véi que bosta meu é ele mesmo o povo é ele mesmo viu isso da reza equipo pode vir agora já era o caralho tu vê que eu fiquei aqui no coisinha que o cara veio olhou não viu ninguém quando o bicho virou já em mim já virou metendo bala velho louco pode ressarido se der e já era bom bedu tu não tinha visto o cara antes não bruno vocês dois ficou rodando na frente do cara meu dá pé para mim subir velho dá para mim subir velho ficar embaixo é frio velho o povo todo mundo dois mesmo ó velho nem me levanta velho pegou o cara o bruno e pegou o cara bruno derrubou ele né tá embaixo mano o cara me derrubou daqui o bruno derrubou ele de lá me salvou ele não tá de titã não né ele não caiu né boa essa mano vou subir não e essa daí foi engraçado boa moleque boa 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 matador mano bota batado mano mata tá agora eles vão dois vão uma quer ver vou um bom acho que não eu vou eu tô indo um vai-mei mano falei mano que eles vinha o caralho slide que não viu nem de onde veio moleque o louco parceiro falei que eles ia uma agora eles vão eles vão dois da pé bruno viado o pc que subir bruno segura aqui na janela aqui bruno que eu vou ruxar ae 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 boa moleque e para todo mundo em bruno e e tem que bruno e bruno viado responde tem aqui Tá aqui, mano Com o noise aqui, ó Wisp, aqui dentro Eu falei que tava aqui, pô Ah, mais embaixo Tá bom, tá bom, foi mal, foi mal Me perdoa, mano Me perdoa, véi Me perdoa, véi Ai, véi, que fio da mãe, véi Marca aí, ó Se não morro Ai, véi O cara veio aqui por baixo, mano Ah, véi Quando eu corri, véi Que bosta Resta, 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 resta Rápido, rápido, resta Desce, Bruno, pra dar apoio aqui embaixo Matei um Ataquei um, ó Matou tudo? Não, 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 Edu Meu Deus Não, Edu Só dentro Só no fundo, lá Tá mirando bom É nóis, palhaço Virando um ou dois Costas, costas Ai, 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 ai Minhas costas, véi Porra, velho Ó, gente Falou ruxar, véi Ruxa, véi Pô, morri costas, mano Ó, o cara ruxou Show, 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 show Ô, o Bruno O Bruno é ninja, viu, velho Ele deu Ele deu Não, planta a bomba Vá atrás dele, não Bruno, não, vai não Fica aí Olha, ele tá vivo Ele tá indo aí, ó Ele tá indo pela base deles, Bruno Ok, sem problema Aí, aí Que caro ele, não? Ah, só Salve, salve, família Mais uma finalização aí De uma ranqueada Com quatro do clã E um completo Que é um desconhecido A gente não sabe quem é Mas tá aí dentro É nóis Ajudou a gente Ganhar mais um Pro canal Então Que caro ele